Começamos agora o novo módulo do nosso curso de Iniciação à Física, onde conheceremos algumas ferramentas úteis para o estudo dessa ciência que está tão presente em nossas vidas. Vamos à nossa aula! Com o desenvolvimento da matemática e da álgebra, surgiu a necessidade de representar com símbolos as grandezas nas equações. Lembrando que a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e associado a um valor numérico à humanidade. Ao explorar fenômenos ou realizar cálculos, podemos não conhecer algumas das grandezas envolvidas, então atribuímos a elas o nome de incógnitas. É comum na física o uso de letras gregas para representar certas incógnitas. Portanto, ao realizarmos um estudo, se não conhecermos determinada grandeza, podemos atribuir qualquer letra grega desejada. No entanto, algumas letras gregas são tão frequentemente associadas a determinadas incógnitas que se tornaram um padrão de representação destas no meio científico. Por exemplo, a letra grega λ sempre estará associada ao comprimento de uma onda. Agora, mostraremos as letras do alfabeto grego e citaremos os significados físicos das letras que possuem, pois nem todas elas têm um significado físico atribuído. Alfa, aceleração angular, coeficiente de expansão térmica linear, partículas radioativas. Beta, velocidade do som, partículas radioativas, razão de corrente no resistor. Gama, calor específico, radiação, fótons. Delta, discriminante em báscara, diferença de magnitude. Epsilon, constante em eletrostática. Dígama, estigma, zeta, coeficiente de amortecimento. Eta, índice de refração. Theta, ângulo. Iota. Capa, módulo de Jung, curvatura, condutividade térmica. Lâmbida, amplitude de onda. Mi, viscosidade, coeficiente de atrito. Ni. Xi. Ômicron. Pi, razão da circunferência pelo diâmetro. Sun. Xô. Copa. Rô, densidade. Sigma. Tau, trabalho de uma força torque. Y. Fi, fluxo magnético. Xi. Psi, função ondulatória e mecânica quântica. Ômega, resistência elétrica, velocidade angular, plano. Alguns dos significados dessas incógnitas talvez sejam desconhecidos para você. No entanto, nosso objetivo é apresentar o alfabeto grego, bem como as variáveis físicas que essas letras comumente representam, sem aprofundar as explicações. As explicações necessárias serão feitas ao discutir temas específicos da física, mas isto em outros cursos que venhamos a desenvolver. Encerramos nossa aula sobre o alfabeto grego e daqui para frente utilizaremos as letras gregas sempre que necessário expressar incógnitas. No entanto, nosso objetivo é apresentar o alfabeto grego e daqui para frente utilizaremos as letras. Não entanto, nosso objetivo é apresentar o alfabeto grego e daqui para frente utilizaremos as letras gregas.